Eu já sei de tudo, vai continuar mentindo pra mim que você usa fio dental? Olá, eu sou a Karine Magalhães, cirurgiã dentista e agora youtuber. Vamos falar do que mais me choca no consultório odontológico. O que é? Quando eu faço a anamnese, que é a investigação dos hábitos de vida, da história clínica. Quando eu sinto aqui nessa mesa com o meu paciente, que eu quero saber. Até mesmo aquele paciente que já é antigo. Eu pergunto, o que você está usando para higienizar os seus dentes? Quantas vezes você escova? Usa fio dental? Gengiva sangra? Aí eu pergunto, sua gengiva sangra, o que o paciente fala? Ah, doutora, só quando eu passo o fio dental. E você escova os dentes? Escovo. Quantas? Três, quatro, cinco vezes. E o fio dental você usa? Ah, às vezes. Uma, duas vezes. E a pessoa, às vezes, até me sincera e fala que não. Muitas dizem que usam palito. Não vou dizer palito de dente, porque palito de dente não existe. Palito, ele é para petiscos, ok? E vamos falar um pouquinho mais sobre o uso do fio dental. Eu sempre digo que não existe um processo milagroso. Se você não usar fio dental, o que vai acontecer? Você vai ter cárie, você vai ter doença da gengiva, que é a inflamação da gengiva, gengivite, ou até mesmo a evolução dessa gengivite, que é a periodotite, que é quando já tem a perda da sustentação do dente, que é a perda óssea, que é um certo desconforto para aquele paciente, porque isso pode levar à perda do próprio dente. Então, no mercado, nós temos vários fios e fitas dentais disponíveis. Basta você se adequar ao que mais te agrada. Por exemplo, eu gosto muito de uma certa marca. Porém, não é por isso que eu não vou tentar, não vou conhecer novas marcas, tá certo? Fio dental, ele é importante em todas as refeições? Não. Se você puder passar pelo menos em duas situações, por exemplo, depois do almoço, antes de dormir, eu já fico satisfeita, porque às vezes, pelo período da manhã, é um tempo muito corrido e não dá tempo realmente para a gente caprichar um pouco mais. Então, o ideal mesmo é que se passe três vezes, após o café, após o almoço e antes de dormir. Mas não deu pelo menos duas vezes. Adianta só uma? Infelizmente, não, tá certo? Mas caso não dê, por favor, pelo menos uma vez, então, ao dia. Mas saiba, não vai fazer, se você não usar o fio dental, você não vai ter uma limpeza efetiva. Não basta apenas escovar os dentes, porque quando nós escovamos os dentes, nós escovamos a superfície lisa do dente. Então, entre um dente e outro fio dental, e aí só o fio dental que entra. A escova, ela não entra. Até que as cerdas tentam entrar, mas elas não conseguem entrar por completo entre um dente. Fio dental é só para remover resíduo alimentar? Não. Ele serve para remover as bactérias. Sabe as bactérias causadoras da cárie? Pois então, são elas, tá certo? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Há no mercado uma diversidade de fios dentais, né? No entanto, por exemplo, em alguns casos, para ortodontia, quem usa aparelho ortodôntico, usa próteses fixas, né? Protocolos, dentaduras sobre implante, qualquer tipo de dificuldade que você tenha para usar o fio dental, você pode usar esse aqui. Tá vendo que ele tem como se fosse um ganchinho? Isso facilita para você entrar entre os brackets. Então, quando você entrar com o fio dental, você entrou, você vai ter uma superfície que é como se fosse uma esponjinha, né? Você estica, ou uma superfície mais lisinha. Então, isso aqui vai facilitar. Tem outro dispositivo também, que é o passafio. Você corta isso, viu? Que é o passafio. Porque aí você entra com o fio dental e aí você abraça o dente e você consegue uma boa higienização. Faz de conta que esse aqui é o meu último dente, o dente de trás, que está lá no cantinho da boca. Você, por aqui também, você precisa de passar o fio dental. Tá certo? Então, por favor, minha gente, não chega no consultório mentindo para a gente que usa fio dental, não. E outra coisa, se você passar o fio dental só no dia de vir para a consulta, sua gengiva vai estar feia, inchada, avermelhada, sangrando. E o que mais? Você provavelmente vai ter mal-há. Tá bom? Fica a minha dica. Vamos lá, vamos usar fio dental, tá bom? Um beijo grande. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E aí Legenda por Sônia Ruberti